Música Nesta quinta-feira, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu maneiras de aliar o turismo ao desenvolvimento sustentável. As características ambientais e culturais do Rio de Janeiro atraem os turistas, mas é preciso investir em educação e na conscientização para preservar a biodiversidade. Também é importante respeitar os direitos dos povos indígenas e tradicionais. O Estado do Rio tem 12 parques estaduais sobre a responsabilidade do INEA, com 39 unidades de conservação da natureza. Vários programas estão inseridos no turismo sustentável, em parcerias com as universidades, a Secretaria Estadual de Turismo e a dos municípios envolvidos. Programas como Vem Passar em Ar, trilhas de longo curso que passam por diversos parques e municípios. Todas essas iniciativas ajudam as áreas abrangidas com desenvolvimento econômico, turístico e cultural. A gente busca desenvolver prazo de educação dentro dos parques estaduais. E como é que a gente faz isso? Pensando na sustentabilidade, pensando no bem-estar. E aí no bem-estar tanto para o visitante quanto para as comunidades, a gente considera fundamental a gente ter esses pilares. A capital carioca tem várias opções de lazer na natureza. Das praias aos parques florestais. Como a Floresta da Tijuca, Quinta da Boa Vista, Aterro do Flamengo, o Parque Natural Municipal da cidade, dentre outros. Aliar o turismo sustentável com a preservação do meio ambiente é fundamental. Então é importante que a sociedade participe de ações socioambientais, utilize os parques para a educação ambiental, não formal por estar externa ao ambiente de sala de aula, mas que traz lembranças e memórias para aquele jovem que esteve na unidade de conservação sobre a importância da natureza. Outra medida necessária é adequar a rede hoteleira ao turismo sustentável. Os resíduos deixados pelos hóspedes, sejam eles de alimentação ou qualquer outro material, têm que ser separados de forma correta, para que não poluam a natureza. E com isso, consequências graves sejam evitadas. Eu acho que a gente consegue demonstrar que até em momentos de lazer, as pessoas podem aprender a ser mais sustentáveis, a contribuir com o meio ambiente. A gente teve uma amostra muito bacana do que a gente já está fazendo e o que a gente pode somar para construir um futuro mais sustentável. Música Música Música